Trazemos uma importante notícia para o setor e para o mundo. O lançamento da carne carbono neutro, em parceria com a Embrapa e a Fazenda Santa Virgínia. Carne produzida com integração pecuária-floresta, com gases do efeito estufa neutralizados. Marfrig, nossa marca é azul, nosso sonho é verde. Muito bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje, nós vamos ter um importante lançamento aqui, que é a Carne Viva, que leva ao selo Carne Carbono Neutro da Embrapa. Eu agradeço muito a audiência de todos vocês. Já aproveito para dizer que está sendo transmitido ao vivo também pelo canal Acabo Agro Mais. Então, podem acompanhar por lá também. Passando aqui muito rapidamente a agenda para vocês. Hoje, nós teremos aqui as palavras do Miguel Goulart, CEO da Marfrig, do Celso Luiz Moretti, presidente da Embrapa. Logo depois, a gente terá uma mensagem da Suzy Yoshimura, que é a diretora de sustentabilidade do Pão de Açúcar, que está conosco nesse primeiro lançamento. E, a partir daí, nós teremos um painel que discutirá carne de carbono neutro, que discutirá pecuária de baixo carbono. E, nesse painel, que será mediado pela Amália Safatle, que é jornalista, editora e que lançou também a página 22, Nós teremos o Kleber Soares, que é diretor de inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Fabiana Vila Alves, que é a pesquisadora sênior da Embrapa, que desenvolveu esse protocolo em conjunto com outros pesquisadores. Depois, teremos o Volney Felipe, que é o gerente de florestas da Fazenda Santa Virgínia. Do José Zacarim, que é o responsável pela gestão da fazenda, propriamente dita. E, por mim, que estarei falando aqui pela Marfrig. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e todas que estão aqui conosco. É um tema extremamente importante, porque a gente está falando de pecuária de baixo carbono. O Brasil tem o maior potencial do mundo para ser uma potência agrícola e uma potência ambiental também. Então, esse assunto é urgente e por isso que a gente está aqui hoje e esperamos contribuir para o desenvolvimento de um agro mais sustentável e também muito mais eficiente aqui no Brasil. É isso aí. Bom evento para todos nós. Olá, pessoal. É com grande prazer que eu participo nesse webinar com mais uma iniciativa inovadora da Marfrig. Carne carbono neutro, uma carne de baixo carbono e de alta qualidade, que se soma a todas as iniciativas de sustentabilidade da Marfrig. Sustentabilidade não é uma opção. Sustentabilidade é a única opção. Nós, com essa marca viva, que vai estar nas gôndolas de supermercados e comércios, não só no Brasil, como no mundo, se soma ao portfólio de produtos de qualidade da Marfrig e vem para agregar. Nós estamos muito satisfeitos. Isso é mais uma iniciativa do Plano Marfrig Verde Mais, que, com o apoio da Embrapa, nossos fornecedores e colaboradores, tenho certeza que vai ser um êxito. Nós agradecemos e estamos muito contentes com essa oportunidade. Um abraço a todos. Olá, é uma grande satisfação participar desta live realizada pela Embrapa e pela Marfrig sobre pecuária sustentada. As duas instituições têm investido de forma consistente para que o consumidor, em todo o mundo, tenha à mesa um alimento de qualidade e produzido respeitando o meio ambiente. O principal destaque desta live é o lançamento da marca Viva, pela Marfrig, que é baseada no conceito de carne carbono neutro. A Embrapa vem investindo há décadas em sistemas de integração, lavoura, pecuária e floresta, que possibilitaram, em 2012, a criação do conceito carne carbono neutro. Nesse sistema, como veremos a seguir, o carbono liberado na atmosfera durante o processo produtivo é neutralizado ou mitigado por práticas agropecuárias sustentáveis. O projeto Carne Carbono Neutro na Embrapa conta com a participação de 12 unidades, 12 centros de pesquisa e mais de 50 pesquisadores. Participam ainda outras instituições públicas, como universidades, além de outros parceiros privados. A crise da Covid-19 trouxe um grande desafio para o Brasil e para o mundo. Nós não temos dúvidas que, no Brasil, o agro será um motor da retomada da nossa economia. A economia brasileira vai precisar do agro e o agro vai precisar de parcerias como essa, entre a Embrapa e a Marfrig. Parabéns à Embrapa, parabéns à Marfrig, por contribuírem para que o mundo tenha segurança alimentar com sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Um excelente evento a todos. Um grande abraço. Bom, pessoal, agora eu vou falar muito rapidamente o que é a Carne Carbono Neutro, qual é a contribuição que ela traz para o meio ambiente. É alguma coisa bastante inovadora que, como a gente ouviu agora, o presidente da Embrapa dizendo, vem sendo desenvolvida há muito tempo. A parceria com a Marfrig nos traz muito orgulho, porque a gente faz parte desse processo todo. Então, a ideia é fazer aqui uma rápida apresentação, só para a gente se situar e também já embasar o nosso painel, que aí sim a gente vai poder se aprofundar um pouco mais nesse conceito e, enfim, nessa inovação que a gente está lançando hoje. Bom, isso daqui está dentro de um contexto, de um programa que nós lançamos agora no último dia 23 de julho, no qual nós colocamos e reforçamos os nossos compromissos, que é a conciliação da produção com a conservação, com uma base muito forte na inclusão. Ou seja, como que a gente traz os produtores em parceria, com o apoio, para que a gente possa estar dentro dessa busca de uma pecuária cada vez mais sustentável. Nesse sentido, os compromissos da Marfrig estão com o desmatamento zero, com a rastreabilidade de toda a cadeia de suprimentos e com a transparência. A ideia é que a gente possa levar isso de maneira clara, para que todos possam acompanhar o desenvolvimento desse plano, que tem uma perspectiva de 10 anos, mas tem uma grande ação nesses próximos 5 anos, quando a gente pretende, sim, ter toda a nossa cadeia de suprimentos lastreada e rastreada sobre o parâmetro do desmatamento zero. Isso já é uma preocupação de longa data na Marfrig, tanto que a nossa própria governança já faz com que isso esteja muito presente. Nós temos a sustentabilidade como um dos 5 pilares estratégicos da companhia e, no âmbito desse pilar, a gente desenvolveu uma plataforma de gestão da sustentabilidade baseada em 5 pilares. Esses pilares são o controle da origem, a redução das emissões de gases de efeito estufo, o bem-estar animal, o uso de recursos naturais e a gestão do pós-produção, ou seja, os resíduos, os refluentes que são produzidos a partir do momento em que a gente faz a produção dos nossos produtos. E hoje a gente vai falar mais especificamente do pilar 2, que é de reduzir emissões e, portanto, é onde se encaixa a pecuária de baixo carbono e esse lançamento que a gente faz hoje, que é a Viva Carne e Carbono Neutro. A gente já vem investindo há 10 anos muito fortemente nisso. Já foram mais de 260 milhões de reais investidos em várias ações, em várias iniciativas, que faz com que hoje a Marfrig seja referência nesse tema, quando a gente fala do nosso setor. E, em 2018, a gente firmou uma parceria com a Embrapa, que já vinha desenvolvendo esse conceito de pecuária de baixo carbono. E aí nós pudemos estar mais próximos, pudemos apoiar para que hoje a gente pudesse concretizar esse sonho, que é trazer esse produto no mercado, à disposição dos consumidores. Bom, e o que é a Carne e Carbono Neutro, propriamente dito? É essa linha que a gente está lançando hoje. A Viva, que é um produto que tem alta qualidade, que neutraliza 100% dos gases de efeito estufa, que é um sistema pioneiro, muito inovador, que segue um protocolo científico que foi desenvolvido pela Embrapa e que, portanto, é certificado e que tem um processo de certificação independente. E essa carne, ela é produzida dentro de um sistema que combina floresta e pecuária. Ou seja, a partir do momento que a gente faz essa combinação, os eucaliptos plantados, eles fazem a compensação até o nível da neutralização dos gases que são emitidos pelos animais nesse sistema. Então, isso pode ser atestado dentro de protocolos desenvolvidos pela Embrapa de que, efetivamente, houve a total neutralização de todos esses gases de efeito estufa que são emitidos durante esse processo de produção. E o que é interessante nesse sistema, Silvio Pastoril, é que todo esse processo, ele foi parametrizado, calculado, e ele é passível de uma certificação independente de terceira parte. Então, não é a Marfrig e eu só a Embrapa que estão dizendo isso. O processo, ele passa por uma certificação e por uma verificação independente que nos dá a segurança de que, efetivamente, a gente está comprando um produto que neutraliza o carbono emitido durante o seu processo. E essa, como vocês podem ver, é a nossa linha viva, que tem vários cortes. Na verdade, além dos cortes gris, tem os cortes do dia a dia. Nesse primeiro momento, esse produto pode ser encontrado em algumas lojas do pão de açúcar, mas a produção vai aumentar muito, então, daqui a pouco, eles vão estar em mais lojas do pão e, daqui a pouco, para todo o mercado. Então, a gente espera que, muito rapidamente, todos possam ter acesso a esse produto que é extremamente inovador. E ele mantém uma qualidade também que é sensacional. E a gente não vai ficar por aqui. A gente já está trabalhando também com a Embrapa, também no âmbito dessa parceria de pecuária de baixo carbono, para que, no final desse ano, início do próximo ano, a gente já tenha também na gôndola dos supermercados a carne baixo carbono. O que diferencia essa da anterior, da carne carbono neutro? Basicamente, é um sistema de produção. Na carne baixo carbono, a gente combina lavoura com pecuária. Essa lavoura também faz a captura das emissões dos animais, mas no nível em que essa compensação pode classificá-la como um produto de baixo carbono. E também, no âmbito disso, eu já aproveito aqui o ensejo para dois anúncios que, para a gente, também são muito importantes. A Marfrig vem trabalhando nos últimos meses também com um cálculo bastante científico, bastante robusto, para que a gente possa assumir o compromisso aqui hoje de diminuição dos gases de efeito estufa emitidos no nosso processo produtivo, nos escopos 1 e 2, aqui no caso, em 43% até 2035. E isso está totalmente alinhado aos esforços para que a gente limite o aquecimento global até 2100 em 2 graus. Então, isso daí nos traz também bastante satisfação. A gente vai estar submetendo todo esse processo ao Science Based Targets, que, na verdade, é a metodologia que a gente está seguindo para essa medição. E uma outra coisa que é inédita nesse mercado também é que a gente está trabalhando também no escopo 3, que são as emissões indiretas do nosso processo produtivo. E aí também a gente tem a meta de diminuição de 35% até 2035, também alinhado com os esforços de fazer com que haja essa limitação de aquecimento até 2 graus em 2100. Então, a Marfrig assume aqui publicamente essas duas metas e estamos trabalhando fortemente para isso. O sistema de baixo carbono na pecuária brasileira é absolutamente possível. O Brasil tem um potencial incrível para ser a potência do mundo, no agro, na pecuária, com uma pecuária sustentável e de baixo carbono. E é nisso que a gente tem trabalhado muito fortemente, em parceria com os produtores do Brasil, em parceria com o setor, com a academia, com a sociedade civil e, claro, com os nossos clientes e consumidores. A gente acredita que isso, de fato, vai fazer a diferença. Então, um ótimo webinar, um ótimo evento para todos nós. E agora a gente vai assistir uma tomada da Suzy, que é a diretora de sustentabilidade do Pão de Açúcar. A gente vai ouvir uma mensagem do porquê que eles estão conosco nesse primeiro momento de lançamento. De novo, muitíssimo obrigado a todos e todas. O Pão de Açúcar foi pioneiro em trazer o tema de sustentabilidade para o varejo alimentar brasileiro. E há mais de 15 anos a gente vem trabalhando para oferecer uma produção de carne mais sustentável. Além do consumo consciente, a gente acredita que nós, varejistas alimentares, devemos apoiar e fortalecer a nossa cadeia de valor para toda a produção de produtos de menor impacto socioambiental. Então, é uma alegria muito grande para nós do Pão de Açúcar lançar com exclusividade a linha Viva da Marfrig. Produtos de baixo carbono, qualidade, sabor e mais sustentáveis. Bom, pessoal, agora nós vamos para o painel, que vai ser moderado pela Amália Safatle. Eu participo desse painel também. Então, sejam muito bem-vindos todos os painelistas. E a ideia é a gente esgotar, ou pelo menos iniciar aqui, uma bela discussão sobre pecuária de baixo carbono e, mais especificamente, sobre a carne carbono neutro, essa marca conceito que foi desenvolvida pela Embrapa. Vamos lá. Bom, bom dia a todos. Quero agradecer o convite da Marfrig. Fico muito honrada. e queria dar aí também as boas-vindas aos convidados desse painel, a toda a audiência que está nos assistindo e contar um pouquinho como que vai funcionar aqui o nosso bate-papo. Nós vamos fazer duas rodadas de perguntas com os painelistas para ficar bem dinâmico. Cada um tem aí alguns minutos para responder. E, em seguida, no final do evento, a gente ainda vai ter um vídeo. Então, eu peço a todos que assistam até o fim que a gente vai ter um vídeo da chefe Carol Fiorentino. E, enquanto isso, as perguntas que vocês tiverem podem ser endereçadas no sistema. Elas vão ficar registradas. E, em seguida, a gente vai, dentro de uma semana, responder todas essas perguntas. Essas respostas vão ficar disponíveis no site da Marfrig. Então, vamos começar. Gostaria de começar pelo Kleber Soares, que é o diretor de inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Queria, Kleber, que você contasse. Você já foi diretor da Embrapa, em Mato Grosso do Sul. E gostaria que você me contasse como que surgiu, naquela época já, a ideia de desenvolver uma pecuária de baixo carbono. Quais foram as motivações? O que permitiu que essa inovação toda se concretizasse agora? É com você, Kleber. Três minutinhos, por favor. Ok. Muito bom dia a todos. Bom dia, Amália. Em seu nome, no nome do Paulo, cumprimentar aí todos que nos assistem, todos os colegas que participam desse painel. Bom, eu recordo como hoje, que no final da década de 2010, nós tínhamos recém-contratado um time de altíssimo nível na Embrapa H de Corte. E dentro desse time, nós tínhamos colegas que, sem sombra de dúvida, fez a diferença. E está aqui um dos representantes desse time, que é a doutora Fabiana Vila, junto com o doutor Roberto Chiolo, o doutor Waldemir Laura e outros colegas. Nós estávamos muito inquietos com as críticas e com as grandes cobranças que a sociedade, naquela época, entre o início de 2010 até meados de 2012, nos faziam em já produzir uma pecuária descarbonizante, uma pecuária sustentável. Foi aí que, em meados de 2012, nós estimulamos os nossos pesquisadores, liderados pela doutora Fabiana, a participar de discussões internacionais para perceberem o que o mundo estava nos cobrando, o que estava acontecendo no mundo. E eu recordo como hoje, a partir de umas viagens que eles fizeram na Europa e depois tiveram na Colômbia, na Costa Rica, e eles vieram com alguns insights que nós já tínhamos colocados na mesa para eles, que era o desafio de mais do que produzir carne sustentável, produtos agropecuários sustentáveis, em cima de um background que eles já tinham, que a Embrapa já tinha sobre LPF, era, de fato, desenvolver um sistema, um protocolo associado a uma marca-conceito que fosse MRV, ou seja, que fosse mensurável, reportável e verificável. Por que isso? Porque não adiantava ser mais uma marca, não adiantava ser mais um selo, não adiantava ser mais um logo, um step para poder falar para a sociedade e comunicar para os consumidores que nós estamos presentes diante de um selo. Não, ele tinha que ser mensurável, reportável e verificável. E, para isso, foi estabelecido o desafio para essa equipe brilhante, que me orgulha muito de ter liderado essa equipe, e, em 2012, eles apresentaram no horizonte de tempo muito curto um insight, que na época era uma ideia, um sonho, de por que não parametrizar um sistema de produção que combinasse a produção pecuária junto com a produção florestal, com a equação mínima de pelo menos 150 árvores de eucalipto por hectare em sistema de produção, que seria possível mitigar as emissões entéricas de bovino. E, a partir dessa equação, nós sonhamos juntos e, hoje, estar aqui, pouco tempo depois, apesar de ser uma inovação disruptiva, quando nós falamos de inovação disruptiva, sempre há crítica, sempre há cobrança, sempre há dúvidas, mas o mundo da inovação é assim. Nós precisamos sonhar, sonhar grande, trabalhar duro para poder um dia chegar lá. Então, em síntese, essa foi a narrativa, essa foi a história. E, de fato, com o processo, a marca conceito de carne e carbono neutro, nós conseguimos antecipar e antever o futuro que, hoje, nós brindamos com esse lançamento. Está ótimo, Kleber. Então, você já deu o gancho para a gente passar a bola para a Fabiana, que eu gostaria que a Fabiana contasse as principais características para o público também que não está muito familiarizado com esse assunto, quais são as características do sistema de produção carne e carbono neutro e que benefícios isso traz do ponto de vista do ganho de produtividade e também do bem-estar animal. Também a garantia da origem do gado, que é uma garantia de que não há desmatamento envolvido e para a conservação ambiental das fazendas. Tem vários benefícios aí que eu queria que você contasse, começando aí pela produtividade. O microfone. Bom dia a todos. Perdão. Bem, o doutor Kleber já adiantou bastante coisa, né? É um prazer estar aqui comigo, aqui com vocês, falando sobre a carne carbono neutro e sobre os benefícios que essa marca realmente traz, né? Como já foi dito, foram 10 anos praticamente de pesquisa e estudos para a gente poder cristalizar em uma marca comercial e essa que é a diferença, em uma marca comercial que a ciência já vinha aprovando há quase 40 anos. Então, a base de produção do sistema produtivo dessa carne são os sistemas em integração, lavoura, pecuária, floresta, como já foi dito, né? Para o público leigo, é aquele sistema onde eu tenho árvores no meio das pastagens. Então, traz uma série de benefícios, tanto para o produtor, quanto os benefícios que nós estamos propagando hoje na carne em si, né? Aquela carne que vai para o consumidor no ponto de venda. Então, para o produtor, a gente fala em maior sustentabilidade, então, em recomposição de paisagem, então, onde nós temos árvores, né? A implantação de árvores, a inserção de árvores nas propriedades. Nós temos um maior bem-estar animal, então, o bem-estar animal entendido no seu sentido mais amplo, mas principalmente na questão de conforto térmico. Nós vivemos em um país tropical, então, os animais também gostam de sombra, também gostam de ter conforto, também, então, a gente tem uma criação animal melhor, mais confortável. E também nós falamos na sustentabilidade, também em sentido amplo. Então, uma sustentabilidade econômica, ela traz maior produtividade para o produtor, traz sustentabilidade social e traz a sustentabilidade do meio ambiente, né? Em questão do meio ambiente. Isso se reflete em que na carne? Então, nós temos toda essa parte de pesquisa que é feita pela Embrapa, e nós aqui da Embrapa Gado de Corte, coordenando, mas como o nosso presidente comentou, né? Com mais de 15 unidades participando, mais de 80 pesquisadores por trás de um selo comercial que chega para o consumidor final dando garantias para aquele produto. Então, garantias de que o sistema de produção, o modo com que esse animal foi criado, aquela carne que vai chegar lá para a dona de casa, no churrasco, no dia a dia, ela vai ser uma carne macia, ela vai ser uma carne que não agrediu ao meio ambiente, ela vai ser uma carne que tem um sabor bom, uma qualidade boa. Então, tudo isso que tem rastreabilidade de como foi criada, dos animais, então, tudo isso dá a garantia desse alimento por ser um alimento saudável, acho que nós vamos falar mais sobre isso durante a live, mas um alimento seguro e um alimento saudável como toda carne gordura deve ser. Muito obrigada, Fabiana. E aí, essa carne, eu queria ouvir o Paulo sobre as vantagens do ponto de vista, de quem está comercializando esse produto, que vantagens que a Marfrig vê nesse segmento do ponto de vista de acesso a mercados, mercados mais exigentes, tanto no Brasil como no exterior, e também o ponto de vista de atração de investidores e financiadores, porque é um produto, como a Fabiana disse, com muitos atributos em todos os campos, no ambiental, no social, no econômico, e então quanto que isso pode atrair investidores, financiadores, inclusive ganhos reputacionais para a Marfrig e para a imagem da pecuária no Brasil. Então, Paulo, por favor. Obrigado, Amália. Sem dúvida nenhuma, eu diria que esse produto traz vantagens enormes sobre dois aspectos. O primeiro aspecto que está totalmente alinhado, como eu falei antes, aos compromissos da Marfrig, de uma pecuária mais sustentável, uma pecuária que não desmata, uma pecuária que seja de baixo carbono, uma pecuária que seja controlada, que a gente possa rastrear e que possa dar transparência para o cliente, para o consumidor. Então, já está totalmente alinhado nesse ponto. E no outro ponto, a gente sabe que cada vez mais o consumidor, ele quer saber o que ele está comprando, de onde vem aquilo que ele está comprando, como foi produzido, se tem um animal envolvido, se os preceitos de bem-estar animal foram respeitados, foram aplicados, se aquele produto é saudável, se tem a qualidade esperada, se está dentro de um preço adequado. Então, essa seara de atributos são buscados pelo consumidor. Da mesma forma, tudo isso é buscado pelos investidores, pelos clientes e os varejistas, o food service em geral, porque a sociedade está buscando uma produção agro e uma produção em geral que seja, de fato, mais sustentável, principalmente sob essa ótica da baixa emissão de carbonos, porque a gente vive, sim, uma emergência climática. Então, nesse aspecto, essa inovação, ela possibilita que a Marfrig apresente, de maneira muito concreta para o consumidor, um produto de altíssima qualidade e, além disso, um produto que traz atributos substantivos do ponto de vista de estar totalmente alinhado a essa necessidade de se reduzir emissões. Então, sob essa perspectiva toda, é claro que a gente acredita que isso tem um mercado potencial enorme, então, a gente acredita que isso vai, de fato, fazer muito sucesso aqui e, que, daqui a pouco, quando a gente tiver o aumento da produção desse produto específico, ele vai ganhar o mundo, principalmente em mercados mais exigentes, como é o mercado europeu, como é o mercado americano. Então, é um produto que ele congrega todas as vantagens que a gente pode ter espelhado num produto de pecuária. É uma carne de alta qualidade, é uma carne que neutraliza emissões, é uma carne que, portanto, atende essa necessidade, essa exigência de toda a sociedade, do consumidor, do cliente, do investidor, da sociedade civil, da academia. Então, eu diria que, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter sucesso com essa empreitada, com essa inovação desenvolvida pela Embrapa e que a Marfrig tenha o maior orgulho de fazer parte e poder apoiar o desenvolvimento desse produto. Ótimo, Paulo. Agora, a gente vai entender, a gente vai ouvir aí de onde que vem essa carne, entender como é que é essa produção ali no campo mesmo. Então, vamos ouvir agora o Valnei César Felipe, que é gerente de operações florestais na Fazenda Santa Virgínia. E a ideia, Valnei, é que você conte para a gente qual que é, recupere a história da fazenda, por que ela se interessou primeiramente pelo sistema de integração pecuária-floresta e depois pelo sistema de produção carne carbono neutra. Contar um pouquinho essa história, porque o caso de vocês é o único, é a primeira fornecedora desse tipo de carne, então tem aí uma peculiaridade muito grande, eu queria que você contasse um pouco para a gente dessa história. Ok, bom dia a todos, bom dia a todos, eu vou, de vez em quando, olhar aqui para poder ir contando essa história que ela é longa, mas eu vou encurtar. Essa história, nós temos a Santa Virgínia faz parte de um fazenda, a Santa Virgínia agropecuária e florestal e a Fazenda Santa Virgínia fazem parte de um grupo de empresas que tem as suas raízes na floresta. Começamos a plantar árvores, trabalhar com floresta na década de 50 e a plantar árvores na década de 60, então isso já vem de longo prazo. Na Santa Virgínia, quando a Santa Virgínia estava produzindo carne, sempre as nossas raízes lá ficavam puxando a gente para, vamos, não temos que plantar alguma coisa, não temos que plantar árvore, então em 88 nós plantamos os primeiros 100 hectares, dali não paramos mais. e a medida que os plantios foram crescendo e a ideia era produzir madeira de boa qualidade, madeira para diversos usos, para uso na fazenda, para uso no comércio, a gente foi ocupando as áreas da Fazenda Santa Virgínia que tinham menor produtividade e a floresta foi crescendo e o pessoal que produzia carne reclamando, vocês estão ocupando nossas áreas. Então, a gente chegou a um consenso de que vamos fazer as duas coisas juntas. Andamos pelo Brasil à procura de tecnologia, isso já em 2006, 2007, 2008, em 2009 nós fizemos o nosso primeiro plantio. em Silvio Pastoril à procura de novos fazendo ensaios, qual a melhor maneira de plantar, qual é a quantidade de árvore certa e isso foi caminhando e foi crescendo e nós cada vez pesquisando mais escolhendo variedades de eucalipto que sejam mais adaptadas ao meio ambiente e que cresçam mais e assim foi indo. E quando decidiu buscar um sistema nesse sistema de produtividade de floresta foi muito maior a floresta produz muito mais nesse sistema do que num sistema convencional porque 50% das árvores estão na bordadura da floresta. O que acontece quando elas estão assim? Elas crescem mais porque elas têm mais disponibilidade de luz. A metade da tua floresta cresce muito mais porque ela tem disponibilidade de luz. E a que está no meio também não perde espaço porque a competição dela é pequena. Aí foi evoluindo e nós chegamos à conclusão que uma floresta nesse tipo tem um incremento médio anual de 40%. A floresta cresce mais do que no método convencional. Então, esse conjunto nos estimulou a produzir e melhorar o nosso sistema. O que aconteceu? Nós melhoramos as nossas pastagens como conseguimos colocar 1,5 unidade animal por hectare ano e produzimos 40% a mais de floresta nesse sistema. E a esse sistema ele vai ter que a floresta vai ter que ser manejada ao longo desse período que você tem a floresta. você vai tirar no primeiro depois de 7 anos você corta 50%. Depois dos 12 anos você corta mais 50%. Com 15, 16 anos você corta mais 50% e faz o corte final com 20 anos. Ali você vai ter florestas, árvores de grande valor comercial com grande concentração de carbono, grandes diâmetros e um aproveitamento na indústria de madeira tanto de serraria como painéis muito maior porque você vai colocar árvores lá com bom diâmetro você vai ter um aproveitamento muito bom e a concentração de carbono nesse caso vai durar 20 anos ou 30 anos depende de onde vai ser colocada essa madeira. E o produtor dessa forma ele consegue produtor da pecuária consegue ter um ganho muito grande porque ele vai ter árvore e pecuária pecuária o ano todo árvore a cada ciclo e assim vai indo ele vai à medida que ele vai manejando e essa é a nossa história sempre pensando em floresta e plantando floresta e sonhando em plantar mais e vamos continuar plantando nossa ideia é plantar mais e deixar toda a fazenda nesse sistema silvipastorico eu acho que é isso Ok, está ótimo Resumiu bem Deu uns 3 minutos? Está ótimo Então vamos ouvir agora o gerente da fazenda quem está ali com a mão na massa o José Albino Zacarini para o José Albino poder contar para a gente como que esse sistema se dá ali na prática como é que é o dia a dia na fazenda quais são os maiores desafios desse tipo de manejo o que você encontra ali na sua rotina Zacarini? Bom dia Amália bom dia a todos os participantes eu quero só reforçar alguns pontos que o Ronei já colocou mas é importante Santa Virgínia é uma empresa que trabalha mais de 40 anos nas duas atividades só para mostrar que esse trabalho não é bem para amador é preciso exercer um profissionalismo nas duas atividades para o sucesso do projeto outra coisa importante é que a Santa Virgínia ela tem um planejamento estratégico muito claro nós sabemos o que vamos fazer daqui a 10 anos por exemplo nós vamos chegar em 2026 a 20 mil hectares de ar integrado isso facilita para nós então tudo é debatido exaustivamente antes de ser implantado por que que eu estou citando isso porque uma das coisas importantes do debate da pesquisa é a descoberta e aqui eu entro agora envolvendo a parte prática é a descoberta do arranjo ideal para que nós tenhamos na prática o manejo de pecuária eficiente como também a maior produtividade a nível de floresta então essa composição floresta pecuária ela tem que ser muito ajustada para você conseguir o máximo de potencial das duas atividades essa sinergia da integração é algo muito sério mas precisa ser bem feito né outra coisa importante para que todo mundo possa pelo menos ficar atento aos detalhes da prática é que plantio tem época certa existe detalhes a ser observado para o giro animal é necessário executar os dois projetos as duas atividades com muito equilíbrio tá uma coisa é real pessoal esse conforto animal a sanidade os aumentos de índice isotécico isso é muito real aumento de ganho de peso o melhoramento do temperamento animal isso é indiscutível isso realmente funciona agora vamos lá qual um desafio futuro para nós é o ajuste nutricional do próprio animal porque o animal ele é muito comportamental ele pode pela alteração de clima é uma falta de de pastagem ele pode morder a árvore prejudicar o crescimento dela enfim tem alguns desafios práticos que precisa tomar um certo cuidado mas o projeto ele é maravilhoso legal dá até vontade de conhecer bom voltando agora para o Kleber vamos voltar ali para o Kleber que é do Ministério da Agricultura Kleber como é que você enxerga de uma maneira ampla agora o futuro da descarbonização da pecuária no Brasil e também do setor agro não só da pecuária mas do setor agro de uma forma mais ampla isso que a gente está vendo aí no microcosmo como que isso pode se expandir que inovações potenciais a gente tem pela frente e o que é necessário para que isso aconteça em três minutos muito bem Amália eu não tenho dúvida de que o presente e o futuro do sistema de produção e não é só na agropecuária como um todo muito menos só na pecuária tem que ser descarbonizante tem que ser sustentável a sociedade de modo geral nós como consumidores estamos clamando para que as atividades econômicas todas elas e a agropecuária está inclusa seja cada vez mais sustentável cada vez mais descarbonizante ou seja todo o sistema de produção toda a lógica de produção agropecuária nesse caso nós estamos sacando aqui pecuária nós temos que analisar tudo que entra no sistema tudo que fica no sistema e tudo que sai do sistema e a equação tem que ser positiva se essa equação não for positiva se o sistema não for resiliente se o sistema não for descarbonizante e consequentemente sustentável não só no aspecto ambiental como também no aspecto social também no aspecto no caso da pecuária de promover bem-estar e qualidade do produto final nós seremos duramente questionados então o futuro passa pela combinação inequívoca entre sustentabilidade associada e puxada principalmente pela inovação nós precisamos apostar na inovação só com inovação e a combinação da inovação com a sustentabilidade é que nós conseguiremos antecipar o futuro e promover um futuro cada vez melhor para todos nós a sociedade como um todo principalmente nesse momento onde nós refletimos a importância da humanidade e nesse momento nós vivemos essa crise derivada da pandemia da covid-19 eu queria destacar que os três principais pilares que a sociedade nos cobra do setor agropecuário e fortemente do setor pecuário está associado primeiro a sustentabilidade e por isso que nós estamos aqui fazendo esse posicionamento para o mercado para os consumidores dessa marca conceito carne e carbono neutro e do produto carne e sustentável o segundo tem a ver com segurança alimentar ou seja nós temos um desafio de prover alimento para o mundo de suprir deficiências alimentares deficiências nutricionais nós estamos retomando para patamares superiores a um bilhão de pessoas passando fome no mundo e o terceiro tem a ver com segurança do alimento mais do que entregar alimento por si mais do que entregar comida nós somos responsáveis por entregar para os nossos consumidores para os cidadãos saúde nutrição qualidade de vida inocuidade e por que não fazer isso suportado pela sustentabilidade e por conceitos como esse carne carbono neutro e outros derivados ok obrigada Kleber aí a Fabiana eu queria ouvir a Fabiana sobre como então a gente está falando aí em expandir quais são novas marcas conceito que a Embrapa está desenvolvendo para poder caminhar na direção de mais inovação quais são essas marcas a gente tem a carne carbono neutro mas tem aí outros outros produtos sendo desenvolvidos né e aí eu queria que você me explicasse explicasse aí para todo mundo que está assistindo a gente quais são as principais características de cada uma dessas marcas e para atender a quais demandas de mercado porque são demandas eu acredito que são específicas né então eu queria que a Fabiana contasse um pouquinho para a gente sim Amália hoje se fala muito na produção agropecuária como o próprio diretor Kleber falou nós falamos do pasto ao prato né na questão de carne mas a produção pecuária a gente bem sabe ela tem outros produtos né e são nesses produtos que nós estamos trabalhando então quando a gente fala em sistemas em integração no nosso meio no meio rural a gente fala em intensificação sustentável então é produzir vários produtos né e o pessoal da Santa Virgínia falou muito bem sobre isso em uma mesma área então de uma mesma área que tem um sistema de produção e integração sai madeira sai o animal sai carne sai couro sai o bezerro né que é um produto dentro da cadeia não é o consumidor final mas eu tenho meu consumidor é um outro proprietário um outro produtor então nós tivemos a carne carbono neutra foi o começo de tudo né então como foi já dito também ela é uma iniciativa única ao mundo tanto é que nós temos vários países né e vários colegas de outras instituições internacionais que vieram ao Brasil estiveram aqui na Embrapa querendo saber o passo a passo pra gente transformar ciência em uma marca comercial um produto que tenha uma marca um selo né então quando a gente fala em uma marca comercial science basic é aquela marca onde ela é embasada em ciência isso não é fácil não é fácil transformar o que a gente por vezes você tem que fazer análises químicas físicas né estar ali em uma marca que seja em algo que seja certificado né em algo com técnico vá lá e de olhar ele consiga certificar e dizer ok aqui tem carbono aqui tem mais carbono as boas práticas estão sendo atendidas então todo esse passo a passo que nós chamamos de um processo MRV né que ele é mensurável ele é relatável ele é reportável ele é validável isso é a base de uma certificação então entendido isso né e nós e foi o caminho das pedras né como a gente costuma dizer porque a gente não tinha nem como se amparar ou copiar de nenhuma outra iniciativa por ela ser uma iniciativa única né e aqui a gente teve o apoio né tanto de dos privados quanto da da esfera pública também então esse passo a passo que nós construímos e encontramos né na ciência ele pode ser replicável para os outros produtos então como o próprio diretor da Marfrig disse o Paulo esse acordo com a com a Marfrig ele diz respeito a carne carbono neutro e a carne baixo carbono né que vai ser lançado agora no finalzinho do ano começo do ano que vem que já estão praticamente prontos os protocolos mas nós estamos trabalhando por exemplo também no couro carbono neutro que é um produto de alta demanda né então um couro sustentável aí para fazer banco de carro de alto valor agregado e outros produtos né estamos trabalhando no bezerro carbono neutro que também é um produto intermediário estamos trabalhando em outros produtos na carne no carbono nativo que é uma carne produzida em pastagens onde se tem árvores nativas é uma realidade muito forte principalmente aqui no Mato Grosso do Sul mas também em outros biomas brasileiros né em outras regiões brasileiras então só que o modus operandi ou seja o passo a passo ele é igual para todos né então a gente tem essa base científica aonde e essa construção ele é conjunta né então ele é feita moderada por especialistas aonde a gente encontra quais são as diretrizes né o que que vai reger essa essa produção a partir dessas diretrizes é montado um protocolo de certificação e aí também tem todo uma um operacional até a gente conseguir chegar no selo que ele pode ser aplicado lá na conta né e gosto de todas as minhas né as minhas falas as minhas palestras as minhas participações é a gente gosta de reiterar a importância que se tem uma parceria público-privada neste caso né porque a Embrapa ela não tem abatedor a Embrapa não tem fazenda a Embrapa não certifica né então a gente acaba tendo um produto que precisa ser e deve ser transferido com os outros produtos que nós que nós fazemos produtos e serviços que nós temos e nós iniciamos em todas as unidades do Brasil da Embrapa né então é a importância dessas parcerias porque são é o privado que vai levar o que nós fazemos na ciência e justifica né a essa essa ciência brasileira né que que é tão forte né e é tão posso até dizer invejada ao mundo né nós temos ótimos pesquisadores no Brasil e consegue levar isso pro público consumidor que é uma coisa que nós não conseguimos fazer então esses produtos né e esse passo a passo ele pode inclusive ser replicado pra outros produtos que não só derivados da carne né mas também temos algumas iniciativas iniciando né já em algum estágio de desenvolvimento por exemplo para o leite para outros produtos agropecuários sempre pensando no que o diretor comentou e vários outros comentaram pensando no consumidor e nos anseios né nos desejos do consumidor e cada vez mais e quando eu falo em consumidor eu falo tanto no consumidor que é a minha tiazinha ali que vai no supermercado como também o país que consome os nossos produtos né ou os países que consomem os nossos produtos que querem cada vez mais segurança querem cada vez mais denominação de origem saber da onde que veio rastreabilidade porque se acontecer alguma coisa a gente sabe apontar onde que ocorreu o erro enfim então tudo isso é colocado de uma maneira científica né e eu gosto também de reforçar isso então não é a minha opinião não é a opinião do meu colega é uma opinião é um consenso científico onde nós temos essas diretrizes certo obrigada Fabiana é então e aí falando em consumidor né vamos vamos ouvir o Paulo que além de diretor de sustentabilidade é diretor de comunicação também então o desafio de comunicar né esses atributos é muito inovação são produtos muito novos como como comunicar esses atributos para o consumidor final né é imagina aí que tem um grande desafio aí de comunicação né e entendendo que o consumidor ele é chave para puxar essa cadeia né ele ele precisa demandar esse produto ele precisa aceitar esse produto ele precisa entender esse produto e e saber que esse o preço desse produto reflete também todos esses atributos todo esse valor agregado então Paulo explica aí para a gente quais são os planos bom Amália como você disse né o desafio da comunicação ele é sempre monumental não tem jeito eu venho me dedicando praticamente aí nos últimos 12 anos não só a sustentabilidade mas ao outro grande desafio né como que a gente leva isso para esse consumidor final né então obviamente tem vários meios mas como fazer o uso adequado de mostrar para esse consumidor que aquilo que está sendo colocado à disposição dele né de alguma maneira concretiza materializa tangibiliza todos os atributos que são esperados atributos de segurança atributos de qualidade e claro os atributos socioambientais e aí é que mora uma equação cujas variáveis a gente tem que estar a todo momento sintonizando né tem uma sintonia muito fina nisso daí para esse produto especificamente né o que a gente vem fazendo bom primeiro tem um amplo processo de comunicação e lá na ponta da gôndola né quando o cliente vai ao supermercado ele vai poder ter uma informação bastante clara do que vem a ser carne carbono neutro né eu costumo dizer olha carne carbono neutro o que será será que não sai fumaça quando eu boto quando eu vou fazer o meu churrasco né então a gente tem que ser bastante claro na forma de como a gente vai colocar isso para o consumidor e o que a gente está fazendo usando de todos os meios possíveis principalmente na ponta da gôndola ali é o mais efetivo meio de comunicação com o consumidor porque se ele pega aquele produto na mão é porque ele está com interesse em saber o que é e como foi produzido aquele produto então essa informação tem que estar à mão dele também então a gente está fazendo os famosos folhetos em que traz essa conceituação que fica ali no pega da gôndola além de material de comunicação propriamente dito e isso tem que casar com esses anseios que o consumidor tem porque se há esse descasamento na verdade você não consegue diferenciar um produto do outro e claro que a gente está usando os outros meios mais tradicionais também as redes sociais a própria tv o próprio jornal mas aquilo que comunica mais efetivamente é aquilo que está naquele momento em que ele mostra interesse na compra por um produto eu diria que esse talvez seja na ponta ali no consumidor o maior desafio como que a gente vai conseguir fazer com que aquele consumidor que já é um consumidor de causa digamos assim ou seja ele quer fazer parte de uma causa então ele está buscando um produto que tenha atributos de sustentabilidade esse a gente consegue comunicar mais facilmente porque ele já está ligado naquilo ali mas tem outros consumidores que não estão ainda tão ligados nesses temas e que a gente em certa medida a gente tem que praticamente fazer com que isso nasça esse interesse surja nesse consumidor e aí é que mora esse desafio da gente trazer a informação para ele no momento em que ele está ali escolhendo um produto dentre muitos porque a carne em carbono neutro ela vai estar diante de várias e isso daí tem alguns preceitos que são fundamentais se ele está comprando aquele produto porque ele foi convencido de que ele vai fazer parte de uma causa causa essa que tem a ver com não desmatamento causa essa que tem a ver com o bem-estar animal causa essa que tem a ver com a redução a redução de emissões em função da crise climática que a gente vive esse produto também tem que atender os outros atributos que o atributo da qualidade da maciez do sabor quando a gente consegue fazer com que tudo isso esteja junto e que a gente consiga fazer com que essas mensagens sejam claramente colocadas para esse consumidor sejam facilmente decodificadas sem dúvida nenhuma a gente sabe que esse produto tem um potencial enorme de ser levado para casa e também tem um outro desafio de comunicação que é o desafio da comunicação para a sociedade em si para o produtor como faz a Santa Virgínia que foi muito bem colocado aqui já como que a gente convence outros produtores a adotarem esse tipo de sistema de produção que assegura todos esses preceitos da sustentabilidade como que a gente comunica isso para os investidores que são aqueles que em última instância fazem com que as empresas girem a partir do momento que eles investem como que a gente faz isso com os formadores de opinião em geral então a comunicação ela tem uma amplitude gigante que é no consumidor final sim porque em última instância ele que está comprando aquele produto mas como que eu movimento essa roda como um todo para que isso esteja na cabeça de todos e para que todos possam enfim também serem mecanismos de comunicação então acho que esse é o desafio que a gente tem ele é complexo mas eu não tenho dúvida de que a gente vai conseguir fazer com que esse produto seja um sucesso porque o público a sociedade em geral vai depreender a importância de se ter produtos de baixo carbono é boa sorte aí é um desafio e tanto bom aí vamos vamos ouvir agora agora o o Volnei porque assim a gente queria entender a Santa Virgínia ela produz dois produtos né gado e madeira e então assim de que forma que a produção de madeira pelo que a gente já ouviu até agora ajuda as propriedades rurais a recuperar o seu próprio ambiente traz uma série de benefícios né de retenção de umidade conservação do solo de água então como é todo esse sistema de integração pecuária floresta e para produzir carne carbono neutro como é que isso pode ajudar as propriedades rurais a recuperar os pastos degradados o Brasil tem muito pasto degradado e assim aumentar a produtividade criar novos colos de desenvolvimento tanto para madeira como para para a pecuária sem que haja necessidade de desmatamento isso é um ponto interessante para estimular a adesão de mais produtores e para que isso fique claro para o consumidor o benefício que esse produto traz né olha até no eu esqueci de comentar assim mas no meio do caminho quando a gente vai observando o desenvolvimento dos da floresta e da pecuária a gente tem surpresas de ver que os animais estão tranquilos que eles estão na sombra que eles têm não tem parasitas não tem quase não tem mosca do chifre e não tem carrapato porque está nesse meio nesse meio então você vê os animais estão num ambiente sem estresse e vão produzir uma carne que não não teve efeito do estresse na vida dele então ele vai ter uma carne macia agradável gostosa agora nesse nesse aspecto aí para o produtor ele começar a investir nisso ele tem que ter recurso o primeiro o recurso inicialmente para você promover isso aí você vai ter que ter uma melhor produtividade e a madeira a madeira ela sustenta essa atividade a produção de madeira se você tem um consumidor para essa madeira onde você vender essa madeira ele vai te dar sustentabilidade no projeto ele vai te facilitar vai te dar recurso para você reformar a pastagem e vai te dar recurso para você continuar plantando então se o produtor não tem recurso ele não tem como fazer isso ele precisa de ter um estímulo financeiro tanto na parte do governo ou da parte do mercado porque não é barato você fazer essa implantação é uma coisa cara e o produtor tem que ter essa consciência de que o custo é alto então se ele se ele se propõe a fazer isso ele tem que ter um aporte ou um estímulo do governo que eu tenho visto que o Mato Grosso do Sul está estimulando muito já foi lançado um programa ontem de estimular a produção da pecuária e o estímulo de produção de florestas no Mato Grosso do Sul principalmente porque o Mato Grosso do Sul hoje é um polo que vai desenvolver muito nessa área quando o produtor começa a fazer desbastes e usar essa madeira ele vai ter um retorno financeiro muito bom e é para ele continuar crescendo na atividade reformando o pasto reformando e plantando novas áreas o produtor dessa forma aumentando a produção pecuária ele vai reformar o pasto vai plantar as árvores sem precisar desmatar tudo na mesma área não precisa aumentar a área de corte de floresta nativa não precisa plantar cortar mais floresta se ele usar métodos adequados nesse sistema de silvio e pastoril investindo no pasto e investindo em floresta ele vai produzir muito mais do que derrubar uma área com floresta nativa para plantar pasto e isso vai criar um polo ali na região onde tem essa atividade de fábrica de serrarias fábrica de painéis de madeira de MDF de compensado de MDP que é um aglomerado criando um polo produtor e o polo vai ser um polo que em conjunto com a pecuária e a floresta vai criar um polo tanto de frigorífico quanto de madeira cerrada de madeira aglomerada de madeira MDF MDP então é uma uma atividade que atrai muito investimento nesse setor e o e o pecuarista vai vislumbrar novas novas perspectivas para ele porque hoje ele está lá numa área com baixa produtividade e se ele não fizer a reforma do pasto ele vai vai minguar e vai se acabar então ele precisa desse estímulo para produzir reformar seu pasto plantar árvore e atrair empresas consumidoras tanto da madeira quanto da pecuária ok obrigada Valmey e Zacarim continuando aí complementando o que o Valmey falou que dicas e recomendações de manejo você daria para novos produtores que queiram aderir a esse sistema que parece ser tão interessante aí do ponto de vista econômico e social e ambiental o que você diria para pessoas que têm interesse em entrar nesse tipo de sistema de produção olha olha Amália olhando a nível de Brasil com o volume de terras que tem de áreas degradadas é uma excelente oportunidade para recuperar essas áreas não só neste projeto do carne carbono neutro mas com a utilização da integração acho que tem algumas coisas que precisam ser observadas antes estudar bem antes de iniciar quem são os possíveis clientes quem são os compradores do meu produto qual arranjo eu vou dar ao meu sistema porque a gente tem visto e tem muitos projetos que iniciaram errado e traz frustrações então é muito importante essa análise antes e lembrar que precisa de uma profissionalização do sistema como um todo quer fazer pecuária ou quer fazer floresta ou integrar faça bem feito é um sistema que funciona funciona o lucro resultado financeiro é real é real nós temos um comentário que nós fazemos a gente tem um arranjo que chama 70-30 onde o resultado de 70 vira 100 e 30 vira 50 então nós dizemos que o nosso resultado é de 150% isso é muito gratificante agora o maior desafio o Vonei fez o comentário é financeiro o investimento inicial é financeiro agora tem uma coisa no Brasil que é muito legal tem muita pesquisa os órgãos aí em Brapa muitas empresas privadas então antes de entrar no negócio é muito interessante pesquisar estudar tem aquele provérbio comum que fala nada se cria tudo se copia então olha antes de começar vê quem está fazendo o melhor qual mais se ajusta a sua necessidade enfim a dica que eu dou é essa integração não tem errado mas antes de começar estude bem e faça bem feito porque aí o final será feliz se não pode ter frustrações no sonho Amália vamos fazer um final feliz aí nessa história e também finalizando o nosso o nosso painel muito obrigada queria reforçar algumas coisas que eu falei no início sobre as perguntas que vão ser respondidas respostas estarão no site da Marfrig em português inglês espanhol e aí que vocês continuem aí mais um pouquinho porque agora vai entrar um vídeo um breve vídeo da chefe Carol Fiorentino a gente já está na hora do almoço então acho que vai cair bem é isso pessoal muito obrigada aí pela participação de todos Oi pessoal eu sou Carol Fiorentino e estou aqui no Pão de Açúcar para mostrar para vocês um lançamento deliciosamente sustentável está curioso para saber? então vem comigo a novidade está aqui apresento para vocês a linha viva a primeira carne carbono neutro do Brasil a gente sabe da importância do nosso papel para garantir o futuro do planeta por isso a Marfrig tem o compromisso de produzir a carne levando em conta pilares valiosos de sustentabilidade e tudo isso seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade para garantir que o melhor produto chegue à sua mesa e com o objetivo de atender melhor os seus clientes a Marfrig em parceria com a Embrapa que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária vinculada ao Ministério de Agricultura e Pecuária do Governo Federal está lançando no Brasil depois de muita pesquisa e estudos científicos uma linha de carne deliciosamente sustentável esse é mais um lançamento da Marfrig a maior fabricante de hambúrgueres do mundo e segunda maior produtora de carnes do planeta vocês não fazem ideia o quanto eu estou animada com essa novidade dá uma olhada nisso está vendo esse selo essa marca conceito aqui então carbono neutro é a carne carbono neutro idealizada pela Embrapa que indica que a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera foi neutralizada isso porque o gado é criado no pasto com a junção de florestas de eucalipto que tem um papel importante na retirada do gás metano emitido pelos animais no meio ambiente e também para fixação do gás carbônico no tronco das árvores além do mais a sombra das árvores na pastagem garante um ambiente termicamente confortável ao animal e com alto grau de bem-estar a fazenda Santa Virgínia essa fazenda é responsável pelo plantio e conservação das árvores dos pastos e de toda a pecuária desse sistema inclusive essas imagens maravilhosas que você está vendo aqui na tela são da fazenda Santa Virgínia lindo demais né agora eu vou mostrar para vocês a variedade da linha Viva são cortes selecionados entre resfriados e congelados todos embalados a vácuo e com excelente qualidade é muita versatilidade para nós consumidores na hora da compra né gente tem cortes para o dia a dia olha esse contra filé para fazer um delicioso bife acebolado queridinho de todos nós brasileiros e esse filé mignon para fazer aquele prato clássico e sofisticado e é claro que não pode faltar maminha para aquele nosso churrasquinho em família no final de semana e vocês não tem noção de como os produtos da linha Viva são macios saborosos e suculentos só de falar hum me dá água na boca eu já experimentei e quer saber de uma coisa a qualidade da carne da linha Viva carbono neutro é sensacional está mais do que aprovada eu vou levar várias aqui quer saber vou pegar uma de cada parabéns para a Marfrig por essa iniciativa tão consciente e deliciosa os produtos da linha Viva você encontra nas lojas do Pão de Açúcar de São Paulo capital e logo mais em todo o Brasil eu já vou aqui para minha casa preparar um prato bem delicioso bom apetite gente Olá esta semana no Brasil Verde nós vamos tratar da sustentabilidade do reflorestamento no Brasil essas florestas plantadas são fundamentais para o meio ambiente e são elas que garantem madeira e sobretudo fibras fibras que são transformadas em papel papelão que habitam o nosso cotidiano para conhecer coisas novas sobre a sustentabilidade desse setor florestal brasileiro nós vamos começar com o Ingo Plogger ele sabe tudo sobre essa história ele viveu na melhoramento tantos avanços no campo como os avanços na indústria não percam esta semana no Brasil Verde aqui no Agro Mais não percam a ponta e não percam-liz e não percam-liz Arte 1, o canal de todas as artes. Por moderar, por fazer com que o painel fosse esse sucesso. Eu gostei muito. Pena que é curto, eu já gosto de falar, ficaria falando aqui um tempão com todos vocês. Gente, muitíssimo obrigado. Passou um pouquinho do horário, mas acho que deu certo. Deu super certo. Acho que as mensagens ficaram muitíssimo claras para todos. De novo, de coração, muito obrigado para todos vocês. Espero vê-los ao vivo muito brevemente. Nossa, que graças a Deus, Paulo. Obrigado, pessoal, Santa Virgínia. Vocês são um orgulho para nós aqui do MMS. E para a gente também. Eu, como mulher, me emocionei no final. O vídeo ficou muito legal, não é? O vídeo ficou 10, hein, Paulo? Ficou muito 10. 21 cortes de carne. Está quase o banho inteiro lá. E somos parceiros de Paulo. Pode ter certeza. Paulo, já tem aqui em Brasília? Já tem em Brasília. Pelo que eu sei, já deve estar na loja. Tem loja em Brasília. Eu vou passar para vocês depois a lista de lojas, ok? Isso, porque eu vou nos perguntar. E depois eu passo o meu endereço para o kit dos 21 cortes. Tá bom, o voo Ney e o Zacarim vão me vender bastante baratinho. A gente já vai abater na próxima etapa mil animais para botar no Brasil inteiro. Gente, olha, de novo, muito obrigado. Uma ótima quinta-feira. E depois um bom final de semana para todo mundo. Paz e mantenham-se em segurança. Grande abraço. Eu também. Obrigada, pessoal. Obrigada, Cleber. Obrigada, Maia. Prazer. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.